SORRY I AIN'T GOT NO MONEY, I'M NOT TRYING TO BE FUNNY, BUT I LITER Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo Calorando no Youtube rapaziada Tômo com a pique tentando fazer a história Mas nós é ruim Boa noite Mas nós somos ruim então Boa noite é prequita Beleza? Bão igual bombão Por cento Recarregando Nós é ruim rapaziada NÃO TENHA ESPECTATIVO REVELANDO ARIAN Tô com o Spy Vira, vira essa onda ai Olha, eu acho que alguém morreu Recarregando É menos 45 no homem Bike no chão B Cesta um inimigo Abraçada Fiz a parte de levar esse Bike plantada Ó, a faquinha da hora Cuidado aqui Último jogador Que isso, gurizada Porra Vacilaram Depois que ele já tava praticamente ganho Desça frio até vencer Reco Bora roxar nessa A Entrar igual maluco Bora roxar nessa A Entrar igual maluco Não Eu aceito apenas um beijo Boa gente Aperta G Aperta G Aperta G Pra você ver a animação Aperta G Bora voar Aperta G Aperta G Aperta G Aperta G o jogador não deu certo foi quase quase que é poucas mano velho já puxei hoje é o que eu faço localizando ativando o drone dronar mercado tem e bomb tem vai no chão b alvo batido baby não dura já tinha rapaziada vou que é foda acabem com ele revelando a encontro recarregando vou tacar banho que vocês lhe luxa pode ser banga cortando a visão tem costa caralho tá em cima sei exatamente onde você está o cara tá achando que tá na rádio eu fiz um clique ali não se mete comigo o último jogador menos noventa e seis três porque ando visão de novo esse cara mano rapaziada ou a gente espera esse gol que acabar ou a gente dá a gente vive agora que tá aí para mim bora eu vou atrás de você não vou na frente né que eu sou do jeito eu vou na frente se eu morrer o sua ver vem aqui ele vai fazer a play do século revelando a área o direto é o que eu sou o caçador já fiz os inimigos do ar e que já era o tipo mas você está o o o o o o Recarregando Recarregando Nem esperavam Só tudo que há Agora meio de novo Vamos ver só Escuta Recarregando Recarregando Aqui Inimigos Tomando ação Onde estão escondidos? E fica aí Tomando a visão Alguém do lado defensor Movimento bloquear Aqui Vai jogar no fora Resta um inimigo Acabou pra eles Essa arma pra cá, maluco Não tem a eles não É louco Cachoeira Quem tá bem agora Eu quero chuuu Eu quero chuuu Eu quero chuuu Eu quero chuuu Eu vou te encontrar Tchau 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 Bora no shift Seré um robozinho Que desce Cê Ihuru Ei malecada Ele tem mercado É melhor fugir Por mim roto Movimento bloqueado Na escuta Sei exactamente onde você está Último jogador vivo Um gocinho Já o ativado Já o ativado Resta um 30 segundos Bem mal Jogou demais no passeio Agora a Geralmente eles ficam espalhados Então se a gente dá a cara Pode ser que a gente mate Mané, o bagulho É porque a gente precisa fazer Tipo mais dois rounds Que o nosso é defesa mesmo Não tem o que fazer A gente tá com dois sentinelas Eles vão ter problema no ataque também Quarenta, se acorda, vanga Lindo Resta um inimigo Vamos lá Na escuta Magistrado Tentou que o único ativado Essa porra mesmo, gurizão Aí depois vocês dão uma moral lá no YouTube E chama a Zé Eu vou, viado, só por causa do nome Quando eu ficar famoso Vou dar uma Lamborghini pra cada um Uma Lamborghini? Tá bom então, viado Não, beleza Eu vou ficar repensando Eu quero, eu quero Mas depende da cor Depende da cor Eu sou um patrão Racista Aqui Espera Não, cara Eu sou perto Aqui, localizando A senhora, você vai me dar um carro preto Você é racista Eu morri agora Só porque você foi racista Ataca a Spike Que é, develoque Barreira montada Na busca O inimigo no meio Em certo Sensor sônico ativado Bastante Nenhuma surpresa Faleceu Pesta 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 Achou lá a Zepra Aqui Ô, louco, mano Deixa eu, pressa essa Ô Dá essa aí pra mim Dá essa cunha minha Pera capa É só maluco Daí, daí Pera capa Você é ruim, cara Vai, vai, aqui, 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 ó Calma lá, calma lá, calma lá Ah, você quer o Odinho? Eu não quero o Odinho Não, eu quero Essa daí Tá fazendo aí Esse cara aqui tá com Odinho Não, me dá aqui Ô, roubaram o meu Odinho aí, porra Preciso de entrega Agora é segura Revelando o ar Eu morrei com essa polêmica Spike no chão Eu tô com a Spike Menos um, é lá, hein Calma aí, calma aí Eles não conseguem a gente O spot do Cypher vai tá fudido aí Mas se fosse você já rotava Isso é meio sincera Vira Ah, não Não, entra a bomb Não, entra a bomb Cruzar a mira Mira pra direita Mira pra esquerda Bora comer Três, dois Vem Ai, isso é pregui Revelando o ar Que isso Faleceu, hein Ó Pestão Olha aí, Zé Obrigado O cara pediu logo Uma opi Achei que eu tô Cê falo Ó, esse pontinho daqui é meu Se eu pegar Eu... Luta justa? O que que te vê? Localizando Inimigo no ar Recarregando Na moral Cê morreu Nossa, meia aí, Zé Vou dar a volta Recarregando Ei Perto, pra cova Chefe gate Pô, tá, vou botar Pra ajudar ele Acabou o seu sofrimento Vai, vai, ajuda ele Ajuda ele Cortando a visão Jogador vivo Spike no chão A Porra, que susto Não, não, rapaziada Deslembra o que eu falei Mas é defesa Última rodada deste tempo Bem ou mal Mas é ataque Quê? É ataque Eles também tem dois duelistas Mas eles também tem dois duelistas A gente tem dois Tem duas contenção, porra Mesmo assim, mano Eles conseguem entrar bomba e suar Segue parar Mas a gente é trouxa O Sua fala coisas Sem saída Que isso? Banga, banga Não se mete comigo Tomando a visão Eta, eta, eta Me tira daqui Me tira Me tira Vai pro bom, vai pro bom Vai pro bom Spider, já vamos ver Inimigo Tem jet, tá no bomba Tem jet, tá no bomba Três Resta um inimigo Vai plantar Boa Nossa, puta que pariu Magui Troca de lado Ali, ali Parei da meio, deadlock Parei da meio Tem é não, mas só porque você pediu Conta três Ah, ah Eu não sei Vamos lá, vamos lá Movimento bloquear Localizar Deadlock tá no meio Menos 83 no meio E tá homem e Q-Joy Se fosse seis e a meio Aponte finalizado Spike plantada Resta um inimigo Coxar, né Corne, maluco Me respeita, rapaz Me respeita, seu maluco Tá achando o que? Eu cuido da Aqui, pulada Entendeu Na escuta Sensor sônico ativado Sensor ativado Sensor ativado Até dois Fiz o meu, hein Tem aqui, tem aqui Não Cata um inimigo Fiz o meu, dois Arma Ah, o cara tá com arma aí ou nada? Nada, não é nada Cata, pô Cata com arma Sigam minhas indicações Bolada Sem carga Eles não tem iniciador Não, então tava certo no caso Tinha, tinha Encontrei Barreira montada Você virou Para Vixi, bagulho tá louco Tá aí, rapaziada Rede lançada Ótimo jogador vivo Vixi, ferrou Demais, pão, não Agora a gente trabalha Vou ter que ter essa arma aqui, rapaz Caralho, cuidado aqui Sem carga Movimento bloqueado Venha Caraca Ranquei 101 dele Ranquei 101 dele Ah, mano, menos 120 da Killjack lá Gabum Spike no chão, ah E fica aí Vou ganhar O último jogador vivo Spike plantado Localizando Dispachei Casta um inimigo Morreu É louco, se soba joga demais Eles acham que são iguais a nós Estão muito enganados Sensor sônico ativado Na escuta Beideira, tá doida Tega na manga Barreira montada Rede lançada Tem aí, tem aí, tem aí Localizando Estão lá Tem aí, tem aí Tem aí Tem aí Aqui Meio Sai for meio Aqui, dos dois lados Dos dois lados Na moral, você morreu Spike no chão B Eu tava de pistola Fiz o que puxa Cesta um inimigo Falta jet Recarregando Recarregando Cesta um 30 segundos A jet doido Só uma bala Arma Por mais que se milha É louco Que parma Competitiva Que é essa Rapaz Pede cipher Baseado em que? Estatísticas Bloco de notas Pede aí Pago, vai Movimento bloqueado Não se mete comigo Mano, menos 124,5 Vários meios Tchauzinho Vão direto Vão direto pra cova Continente bronzer Nada aqui Spike plantado É melhor fugirem Último jogador vivo Dentro do bom Só guarda Só guarda E escuta essa Eles não têm Mónica vida Olha a assada Que isso? Preciso de entrega Tensor sônico ativado Barreira montada Na escuta Geral ali ó Eu joguei a parede lá Eles não têm que quebrar a parede Agora bomba já Puxa 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 Porque eles se arrependam de ter seguido Tensor sônico ativado Tensor sônico ativado Que ia segurizar Uma loucura Uma palhaçada Barreira montada Tem aqui não Tem carga Ah mano, esse cara é muito bom Pode vir Parado Meio Está disparando Está disparando Spike no chão Ah Resta um inimigo Minha cobra Faleceu Toc 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 E o Pix E o Pix Cadê Nada aí, né Opa Foi morto Vai ter meia Vai ter meia Inimigo Inimigo sinalizado Enquadrado Parando Está meia Na moral Você morreu Nenhuma surpresa Aqui ó Eu Caçador Que isso Spike no chão B Caraca Assustente Match point Rapaziada Pelo jeito Já está acabando a par Movimento bloqueado Tem que não Sem saída Recuro Sei exatamente Onde você está Spike plantado Ativando o droga O jogador viva Revelando a área Me deu um sim Atrás deles Barreira montada Na escuta Sensora Sensora Tem que sair É melhor fugir Finalizei Cortando a visão Ah mano Acabou cheio Vamos Recarregando Tchau Vocá Vocá Boa Carax Confira Confira A ele Cara Que Mamor Mamor Vitória Dos defesos Sorte Sua boca Tá com leite Aí Seriam os próximos Pô Rapaziada Mais um videozinho Tamo junto Tipo 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 Tipo